Olá, este é o Boletinho FPR. Esses são os destaques da semana. Seja muito bem-vindo. A nossa Universidade completa 111 anos de fundação, no dia 19 de dezembro. E como já é tradição, uma sessão solene do Conselho Universitário foi marcada para celebrar essa data. A festividade acontece neste ano, na quinta-feira, dia 14, a partir das 19h, no Teatro da Reitoria. A cerimônia contará com a presença de autoridades do município de Curitiba e do estado do Paraná, assim como membros da comunidade acadêmica, que receberão homenagens diversas por destaques nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Até ser a companhia de dança e o coro da UFPR, realizarão apresentações artísticas para brilhantar ainda mais à noite. E você não perde nenhum detalhe por aqui. Nosso canal Eventos UFPR TV no YouTube transmitirá essa festa ao vivo. Então, corre lá e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. E lógico, parabéns para a nossa Universidade, a mais antiga do Brasil. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a concessão de título honoris causa à escritora, professora e doutora Maria da Conceição Evaristo de Brito. O processo de concessão foi uma iniciativa do Departamento de História da UFPR, em conjunto com os Departamentos de Letras e Ciências Sociais, além da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD. Conceição Evaristo é linguista e escritora mineira e possui uma trajetória singular na busca pela representatividade feminina negra junto às universidades. A professora e pesquisadora atuou em instituições como a Universidade do Estado da Bahia, a PUC-Rio, o FMG e o Middlebury College, nos Estados Unidos. Além disso, é autora de romances que falam a respeito da realidade das pessoas negras no Brasil. A cerimônia de concessão ainda não tem data marcada, mas deve acontecer no ano que vem. O último título honoris causa que a UFPR concedeu foi em 2021 ao professor italiano Carlo Vesoli, em cerimônia realizada à distância. A revista Tinteiro é uma publicação da editora da UFPR que existe desde 2018 e traz textos assinados por importantes nomes do mercado literário não só daqui do Paraná, mas também do Brasil. O mais recente volume da revista acaba de ser lançado agora no início de dezembro e traz como destaque um artigo de Jacinto Lins Brandão, tradutor, escritor e professor da UFMG, que fala sobre a representação e o imaginário da lua na história humana. Além desse texto, outros falam a respeito de lançamentos recentes, como a autobiografia da cantora Rita Lee, um livro sobre a história da gramática, escrita pelo professor José Borges Neto, e outros textos autorais. A revista é digital e pode ser acessada no site da editora UFPR, no QR Code, logo aqui abaixo. A extensão é uma das dimensões mais importantes e também mais urgentes para as universidades públicas brasileiras. Isso porque é por meio dessas atividades que o conhecimento produzido e cultivado por aqui consegue ser aplicado em uma ponte direta com diferentes comunidades e transformar realidades distintas. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura organizou a mostra Olhar da Comunidade para dar voz e reunir participantes e coordenadores de 25 projetos de extensão que se destacaram durante os últimos anos. Acompanhe mais sobre esse evento no vídeo que compartilhamos no nosso canal lá no YouTube. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto